Vamos ver agora o Jorginho Mendonça falando sobre o amor cristão, coisas que muitos cristãos faltam para eles. Olá povo, mais uma vez aqui no Amor Cristão, vamos falar hoje sobre 1 Coríntios capítulo 13 versículo 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz a coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o certo. Então, o que isso significa? Quem ama não fica alegre quando alguém faz a coisa errada. Significa que você pode amar alguém, mas você vai mostrar mais amor, não em ficar quieto quando você vê aquela pessoa fazendo algo errado. O seu amor será demonstrado quando você corrige essa pessoa, porque ao corrigir, você mostra que aquela pessoa está se livrando do mal. Então, quer livrar alguém, quer amar alguém, corrija o seu irmão quando ele estiver fazendo algo errado. Viu o seu irmão mentindo? Viu o seu irmão roubando? Viu o seu irmão enganando seja quem for? Amor, não permita isso, perdoe. Assim também, quando você estiver fazendo o que é certo, você se alegra com ele e ame cada dia mais. O amor é isso, gente. Até a próxima para falarmos mais um pouquinho. Beijo, amo vocês.